Conheço três garotas, todas elas um encanto Já estou ficando louco, acabei me apaixonando Não se gosta de festa, Marley quer me beijar Terim é a menina que comigo quer casar Conheço três garotas, todas elas um encanto Já estou ficando louco, acabei me apaixonando Não se gosta de festa, Marley quer me beijar Terim é a menina que comigo quer casar Ah, 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 ah Ah, 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 ah